Este foi um ano difícil para todos nós, paranaenses e brasileiros, mas conseguimos vencer o ano com muita discussão, com muito debate aqui na Assembleia. Apresentamos vários projetos importantes para a nossa população e também lutamos para não deixar aprovar projetos aqui que não fossem de interesse público. Então quero aqui dizer que este ano foi um ano de muito trabalho e desejar para todos os paranaenses um feliz Natal, um santo Natal e um ano novo de muitas realizações, de muito sucesso, um ano novo muito melhor do que foi 2016.